E eu resolvi colocar o Samsung Galaxy A54 lado a lado com o Xiaomi Poco X5 Pro. Eita, pega rapaz! Na sua opinião, quem vai ganhar essa batalha, hein? Façam suas apostas e vamos para o vídeo! Uma coisa interessante nesses dois aparelhos é que eles têm configurações diferentes, mas bem parecidas. E eu explico o porquê. O processador deles é diferente, mas é parecido. As câmeras também, 108 megapixels a câmera principal traseira versus 50 megapixels são bem diferentes. Mas o resultado talvez seja bem parecido. Claro que eu vou colocar essas câmeras lado a lado, claro que eu vou falar mais detalhes sobre eles. Mas antes, eu gosto sempre de mostrar o que vem dentro da caixa. Pois é, talvez vocês não tenham assistido o unboxing, que aí está vacilando, né? Eu fiz o unboxing dos dois aparelhos aqui no canal. Mas é isso, gente. Você comprar qualquer um dos dois, vai vir isso daqui dentro da caixa. O Samsung vem com a chavinha ejetora, vem com um carregador de 15 watts de potência, o que é lamentável porque ele suporta até 25 watts. Então, se viesse um carregador de 25, ele carregaria bem mais rápido. Não é o caso, a Samsung sempre economiza no carregador e coloca um carregador de 15 watts. Não que seja ruim, mas poderia ser melhor. Aí vem também o cabo USB tipo C, normal, né? Só isso. Não vem capinha, não vem película, não vem mais nada. Só o celular dentro, né? Que eu já botei aqui fora. O Poco X5 Pro tem um diferencial. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eita, caixadura da mulher, rapaz. Tu é doido, mano? Ó, preste atenção. Vem essa caixotinha aqui com a chavinha ejetora, mas vem a capinha também, que ela não está aqui dentro. Por quê? Porque ela está aqui embaixo, ó. Vem capinha dentro da caixa. Isso é bom. Tem que vir capinha mesmo, rapaz. Aí aqui, olha que interessante, pessoal. A Xiaomi bota logo é pra atorar. Olha a chapola de carregador que eles botaram aqui, de 67 watts de potência. Ai, Gesiel? 67? É, 67 watts que vai carregar ele aí em algo em torno de 40 a 50 minutos. Em menos de uma hora ele carrega de 0 a 100. É muito, mas muito rápido. E ele suporta os 67, né? Então, suporta os 67, a Xiaomi vai lá e coloca um carregador de 67. Isso é bom demais. E aí vem só isso aqui também, ó. Cabinho USB tipo C. Pronto. Terminei aqui de mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa. Agora sim. Agora vamos olhar eles mais de perto. Vamos colocar eles lado a lado. Questão de beleza é muito pessoal, mas eu particularmente gosto mais desse detalhezinho das câmeras aí do Samsung. Não que o Xiaomi seja feio, até que nessa cor ele tá bem bonito. Ah, e só lembrando, a traseira do Galaxy A54 é de vidro, tá? Tem um acabamento mais premium. Já o Xiaomi tem a sua traseira em plástico. E só lembrando que eles têm outras cores disponíveis. Inclusive, esse Poco X5 Pro amarelão aí, o bicho é amostrado que só. Só que o Samsung não fica pra trás. Ele também tem uma cor meio esverdeada ali, que é bem diferentão. Por falar em diferentão, existe sim uma diferença considerável entre esses dois, que é a resistência à água. O Samsung, ele tem IP67. Pra quem não sabe o que é IP67, é uma certificação que garante que o dispositivo pode ser submerso a até um metro de profundidade por meia hora. Então dá pra você tirar aquelas fotos debaixo d'água, tá? Na piscina. É recomendado? Não é. Porque se der algum defeito, não é pra dar defeito, mas se der, você vai sofrer pra poder a garantia cobrir, tá? Já o Xiaomi não tem toda essa certificação, ficando ali apenas no IP53, que é uma resistência super leve a respingos, né? Ah, tô andando ali, Rezeal, deu uma chuvinha, uma coisa rápida ali. Ou então caiu um suco, caiu um refrigerante em cima, uma água, enxuguei rapidinho. Provavelmente não vai dar defeito, tá? Ele tem sim uma certa resistência, mas não é pra você tá mergulhando, porque aí sim pode dar merda grande. Agora sim, pessoal, quando o assunto é tela, existe também uma diferença. Porque o A54 tem uma tela de 6.4 polegadas. Já a tela do X5 Pro tem 6.67 polegadas de tamanho. E é nítida a diferença, você consegue perceber que a tela do Poco X5 é maior, eles estando lado a lado aí. Mas se vocês perceberem também, o Samsung tem umas bordas um pouco mais grossas, fazendo com que ele não tenha um aproveitamento da parte frontal tão bom quanto no Xiaomi. É tanto que mesmo ele tendo telas de tamanhos bem diferentes, o corpo em si não muda tanto. Eu tô colocando eles aí lado a lado e você percebe que em termos de largura, praticamente não tem nenhuma diferença. Inclusive o Samsung é até um pouco mais pesado, pesando ali 202 gramas. Já o X5 Pro fica com 181 gramas. Mas vamos voltar a falar sobre suas telas. Porque sim, elas têm configurações muito, mas muito boas. São duas telas de excelente qualidade. Inclusive, a tecnologia delas são bem, mas bem semelhantes. Antes de falar sobre as telas, eu quero avisar que tem um link aqui na descrição, caso você se interesse e queira comprar qualquer um dos dois. Assiste o vídeo todinho até o final e aí você decide no final qual dos dois você vai comprar. E claro, se for comprar, pode clicar no meu link e comprar aí sem medo nenhum. Quanto à resolução, é a mesma. É o Full HD Plus nos dois aparelhos. Já em termos de tecnologia, temos aqui duas telas AMOLED. O que quer dizer que tem um nível de brilho bom. Cores muito vivas, com a possibilidade de você calibrar ainda mais. Se você estiver achando muito fria, muito quente, você consegue trabalhar nisso aí tranquilamente nas configurações. E como não poderia ser diferente, a taxa de atualização é de 120 Hz nos dois. Sim, temos telas aqui rápidas. O que quer dizer que são boas, excelentes para jogos. Dá para jogar assim tranquilamente nos dois. E apesar de eles terem processadores diferentes, eles têm um desempenho bem semelhante, tá? Vou abrir aqui o Game Turbo aqui no Xiaomi. Olha só, Game Turbo e Game Launch nos dois aqui. E prestem atenção no seguinte, ó. Vou abrir aqui o COD, que é um jogo para a gente se basear, para ver. Será que ele roda na mesma resolução, Gesiel? Vamos descobrir agora. Olha só, abri o COD aqui nos dois. Vou mostrar para vocês a qualidade que eles conseguem rodar, tá? Prestem atenção aqui. Áudio e gráfico. O Xiaomi tem um processador da Qualcomm, o Snapdragon 778G. Com conexão 5G, os dois são 5G. E ele tem um pouquinho mais de poder de processamento. E o COD libera para ele o máximo aqui e no muito alto. Olha que legal. Já o Samsung, que tem um processador da própria Samsung, o Exynos 1380, que é 5G também e é muito bom. Ele tem um poder de processamento bem interessante. Ele libera o máximo lá, só que quando você bota no máximo, ele derruba a qualidade gráfica. Rapaz, tá difícil segurar o dois celular aqui, viu? Ele derruba a qualidade ali para o baixo. Então, se eu quiser rodar com a qualidade gráfica no alto, ele derruba a taxa de quadros para o muito alto, né? Então, você tem que escolher isso. Você quer rodar no máximo com muito mais FPS ali e tal. E aí, é uma escolha sua. Cada um gosta de priorizar alguns certos detalhes. Então, já rodamos o COD nos dois e eles se saíram muito, mas muito bem mesmo. É tranquilão mesmo para rodar os jogos nesses aparelhos aqui. Não só COD, tá, gente? Eles vão rodar com tranquilidade praticamente qualquer outro jogo. Aí você deve estar dizendo, ah, José, eu testo o Gente Impact e tal. Beleza, você pode instalar, eu posso rodar aqui que ele vai conseguir rodar. Não com desempenho maravilhoso, incrível, absurdo. Porque são jogos muito pesados e eu considero até pouco otimizado para smartphone, né? É algo que foge bastante ali do convencional. Fora isso, ele vai rodar a maioria dos jogos com tranquilidade. Por eles terem telas de 120 Hz, a sensação de jogo, de fluidez e tudo é muito maior. Outro detalhe, pessoal. Os dois têm versões de 128 GB e 256 GB. Lógico, muda bastante a questão do preço. Então, você vai ter que priorizar aí. Pô, você hoje tem um celular de quantos GB? Ah, José, o meu celular é de 32 GB. Para uma pessoa que consegue sobreviver com um aparelho de 32 GB, talvez ir para um de 128 GB, está bom demais, está excelente. Só que se você, por exemplo, já tem um aparelho de 64 GB ou de 128 GB, não faz muito sentido pegar a versão de 128 GB. Já pula para a versão de 256 GB. Vai ser mais caro, mas você vai ter muito mais armazenamento. Apesar que o Samsung suporta cartão de memória. Já o Poco G5 Pro, não. Mais uma coisa que muda entre os dois aparelhos. O leitor de digital, presta atenção no seguinte. O Xiaomi tem o leitor de digital aqui na lateral. Olha só, temos o leitor de digital com o botão de ligar e desligar integrado. Aqui nós temos o botão de ligar, só que ele não tem leitor de digital. Aí temos os botões de volume. Na parte superior, nós temos aqui o microfone e o slot para o chip. Aqui no Xiaomi, nós temos o infravermelho, porque sim, ele funciona como controle remoto universal, onde você vai controlar a sua TV, seu ar-condicionado e tudo mais. Temos mais microfone, temos saída de áudio. O Samsung sai também, é estéreo, só que ele sai aqui em cima. O Xiaomi sai aqui em cima, tá? Então, de qualquer forma, os dois são estéreo e tem uma qualidade de som muito boa. Aí temos o conector para fone de ouvido aqui. Nessa lateral, não temos nada em nenhum dos dois. Aqui embaixo, nós temos o slot do chip no Xiaomi. Temos microfone, microfone, USB-C, USB-C. E aqui nós temos, olha só, mais saída de som. E o Samsung tem mais um microfonezinho aqui. O leitor de digital é o seguinte. Vou bloquear aqui os dois aparelhos. Prestem atenção no seguinte, ó. Vou, pronto. Bloqueie os dois. Você não precisa desbloquear a tela do... Não precisa acender a tela do Galaxy para poder desbloquear. Mas quando ela está acesa, é um pouco mais rápido, tá? Então, eu posso simplesmente acender os dois. Vamos lá. Olha só, coloquei. Vocês percebem que o Xiaomi, ele é mais rápido, né? O leitor de digital externo, ele é muito mais rápido, ó. Deixa eu apagar a tela aqui. Espera ainda. Com a tela apagada. Preste atenção. Um, dois, três. E pô, coloquei. Tá vendo? Existe uma demora, um delay bem grande, quando o desbloqueio é feito através do leitor de digital na parte de baixo da tela. Quando ele fica debaixo da tela. E é bem considerável isso aí. Mas é mais premium, né? A galera gosta dessa resenha de ter o leitor de digital debaixo da tela. Agora eu quero mostrar para vocês o aplicativo de câmera. Vamos lá. Abriu o aplicativo de câmera aqui nos dois aparelhos. Vamos começar pela câmera ultra-wide. Inclusive, o Xiaomi está com a câmera toda suja, rapaz. Tu é doido. Não tem jeito, não. A gente fica limpando, limpando, mas toda hora está botando a mão em cima. Olha só. Câmera ultra-wide dos dois. Você vê que a câmera ultra-wide do Samsung é mais aberta, né? Ela tem uma angulação maior porque é 0.5, aqui é 0.6. E existe diferença de resolução também. O Samsung tem uma câmera ultra-wide de 12 megapixels. Já o Poco X5 tem 8 megapixels de resolução. Na câmera principal, a câmera de 1x, o cenário se inverte. Onde o Xiaomi tem uma câmera de 108 megapixels e o Samsung tem uma de 50 megapixels. Essas de 2 megapixels aqui, ó. De 2 megapixels não, gente. Eu estou é doido já. Essa de 2x aqui, ela não muda de câmera, tá? É a câmera de 1x mesmo, normal. É um zoom digital que ele aplica. Aí eles têm também, aqui no Samsung você vê em mais, ele tem um modo macro. Que é uma câmera de 5 megapixels. No Xiaomi ele tem também um modo macro e é uma câmera de 2 megapixels. Já a câmera frontal, olha só, vou mudar aqui para a câmera frontal. É o seguinte. O Samsung tem 32 megapixels e o Xiaomi tem 16 megapixels de resolução. Mas claro que como eu sempre gosto de fazer, eu quero mostrar as fotos tiradas com eles lado a lado. Para vocês terem a real sensação e percepção de quem tem as melhores câmeras. E pode ser uma surpresa para você. Pois é, gente. Mas sabe o que é uma surpresa para mim? É que muita gente assiste os vídeos aqui do canal e não é inscrito. Rapaz, não faça isso não, homem. Tá aquele o dedo aí nesse botão de se inscrever. Ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei porque agora sim nós vamos colocar essas fotos lado a lado. Aqui eu separei algumas fotos que eu tirei com os dois aparelhos na mesma hora. E nós vamos começar logo pelo mais difícil. Câmera frontal em uma condição de pouca luz. O que podemos perceber aqui nessa cena é que o Xiaomi tentou clarear demais a imagem e acabou gerando bastante ruído. Você vê aqui até no meu rosto, tem bastante esses pixels manchados, digamos assim, nas folhas aqui também. O Samsung, por outro lado, ele deu uma suavizada. Tanto que você olha a foto aqui, meu rosto, parece até que eu estou maquiado. Ele deu sim uma suavizada aqui na pele, um pouquinho também aqui nas folhas, na madeira, para reduzir o ruído. Eu confesso para vocês que até gosto mais, estou gostando mais dessa foto aqui tirada com o Samsung. Mesmo que esteja um pouquinho mais enfeitada do que eu gostaria. Mas sim, na minha opinião, o Samsung se saiu melhor aqui. Mas eu aproveitei para testar o modo desfoque, o modo retrato dos dois aparelhos nessa mesma condição. E o que a gente pode perceber logo de cara é que o Xiaomi, ele errou bem mais do que o Samsung. Notem que o Samsung errou também, né? Temos um erro grotesco aqui. Aqui no Xiaomi, nós temos... Ele acertou um pouquinho mais aqui, né? Nessa parte aqui, errou um pouquinho aqui também. Mas olha aqui, ó. Isso aqui ficou esquisito. Aqui ficou esquisito também. A pele está bastante suja, né? A imagem não está nada legal. O Samsung, por outro lado, deu ali aquele velho efeito embelezamento. E a imagem ficou bem melhor do que a do Xiaomi aqui, na minha opinião. Mas só lembrando que eles têm modo noturno na câmera frontal. Então, resolvi testar também. E mais uma vez, aconteceu algo semelhante, né? O Xiaomi trouxe aqui, ó. Ele clareou muito mais do que o Samsung. Aqui nós temos uma cor, né? Uma claridade mais natural. E aqui não. Aqui está um pouco mais artificial. Em compensação, no modo noturno, a Xiaomi conseguiu eliminar bastante daqueles ruídos da imagem. Deixando uma imagem bem melhor do que as fotos tiradas anteriormente. Então, nesse caso aqui, eu daria basicamente um empate, né? Tendo em vista que o Samsung, se você achou que ficou muito escuro, você consegue clarear. E o Xiaomi, se você achou muito claro, você consegue escurecer um pouquinho. Mas vamos deixar de judiar desses aparelhos e vamos para um lugar super iluminado. Olha só, pessoal. Tirei essa foto aqui, numa situação super confortável de iluminação. E olha o resultado que temos. Duas fotos muito boas, por sinal. Eu gostei muito do resultado dessas duas fotos. E quanto à questão de ruído, questão de nitidez e tal. Olha como está legal, gente. Muito boa mesmo as duas fotos aqui. Não dá nem para a gente ficar procurando defeito. No máximo, a camisa é mais verde. Ela está mais original aqui, a cor original no Poco X5 do que no A54. Mas é algo tão sutil que só percebe mesmo se a gente colocar lado a lado. Aproveitei a mesma cena para testar o modo desfoque. E mais uma vez, o Samsung se saiu melhor, né? O recortezinho aqui ficou bem mais suave, bem mais profissional, digamos assim. Por mais que ele tenha errado aqui também, mas assim, o do Xiaomi, vocês percebem aqui que ele errou muito mais. Temos mais erros aqui, perceptíveis na imagem, aqui na borda da camisa também. E o desfoque, o nível de desfoque está muito forte, muito forçado aqui no Xiaomi. Claro que dava para ter ajustado isso. Eu poderia ter me atentado a esse detalhe, né? Diminuído um pouquinho o desfoque aqui do Xiaomi. Mas como eu tirei no automático, acabou que ficou assim o resultado. Só para concluir a câmera frontal, eu resolvi tirar uma foto contra o sol. Na verdade, não contra o sol, mas contra a chuva, o brancão da chuva. E prestem atenção que o Xiaomi, ele tentou me clarear, né? Ele disse, aí tá rapaz, o rapazinho aqui está muito escuro, vamos clarear o rapaz. Mas acabou deixando a foto muito esbranquiçada, né? Diferente do Samsung aqui, que trouxe uma cor mais original, né? Eu estava aqui, acredito, né? Que eu estava mais para essa cor do que para essa. Aqui realmente está uma foto muito forçada, está uma coloração e um brilho muito forçado. Agora vamos testar o modo noturno da câmera ultra-wide. A câmera mais aberta desses aparelhos. Uma coisa que a gente percebe é a tonalidade. Mudou muito aqui a tonalidade. As flores aqui, preste atenção nesse detalhe aqui. Essas flores aqui são mais nessa cor do que nessa. Elas são mais vermelhas, mais puxadas para o rosa do que para a amarela. Aqui está muito amarelo, está um tanto quanto esquisito aqui, não é a cor original das flores. E esse verde aqui também está muito forçado. Tem, tudo bem, tem muita iluminação ali jogando para a parede, para vários lugares. Mas ao meu ver, o Samsung se saiu melhor aqui também. Lembrando que temos ruído. A imagem do Samsung aqui tem bem mais ruído do que o do Xiaomi. O Xiaomi deu uma embelezada aqui, hein? Deu uma forçada no modo embelezamento. Mas com tudo isso, eu ainda prefiro aqui a foto do Samsung. Já se a gente puxa para a câmera principal, olha só, vamos abrir aqui a câmera principal dos dois. Relevem o fato de a foto estar tremida aqui no Samsung, tá? Porque como eu estava com o modo noturno, o ideal era estar bem paradinho. E os objetos ou as pessoas da cena, o ideal é que também fiquem extremamente parados. Que não foi o caso aqui, deu uma tremidinha ali para um lado. Então relevem esse fato, vamos focar aqui nas cores, que eu particularmente gostei muito mais das cores aqui do Xiaomi, né? Ele conseguiu trazer uma cor mais viva, mais bonita, mais forte, digamos assim. Samsung já tentou clarear demais, como vocês podem ver aqui, ó. Deu uma clareada muito forte, criou muito ruído, como vocês podem ver nas folhas aqui, ó. Diferentemente do Xiaomi. Já aqui nas flores, o Xiaomi, né, ao meu ver, pecou mais aqui. Ficou muito escuro, mas trouxe um pouquinho ali das cores verdadeiras, das flores. Mas o Samsung nesse canto aqui, nessa parte da foto, eu gostei mais. Eu acho que ele conseguiu trazer ali um resultado mais satisfatório, mesmo com bastante ruído. Agora vamos voltar um pouquinho para a chuva, né? Já que quem está na chuva é para se molhar, vamos lá. Começando aqui pela câmera ultra-wide, a câmera mais aberta dos dois. Uma coisa que é nítido é a nitidez. Olha a grama, gente. Olha a grama, a diferença brutal da nitidez da foto tirada com a câmera ultra-wide do Samsung em relação ao da Xiaomi. Realmente o Poco X5 Pro pecou muito aqui em termos de nitidez, né? A grama realmente ficou, por mais que esteja uma cor bonita e tal, mas não tem nitidez nenhuma, cara. Então, o meu ponto aqui, meu voto vai para o Samsung. Na minha opinião, se saiu muito melhor. Olha só aqui, ó, as folhas das árvores e tal. A gente quase não consegue entender a textura aqui, né? Diferentemente do Samsung. Já quando a gente vem para a câmera principal, traseira, aí é o seguinte. Temos umas cores mais bonitas, ao meu ver, né? A Xiaomi, ela está focando no Poco X5 Pro, ela está puxando muito ali a saturação, está trazendo fotos mais coloridas. E a nitidez está extremamente boa, tá? Nos dois aparelhos aqui, temos bastante nitidez. Não dá para reclamar, ó. E nenhum dos dois aqui dá para reclamar. Eu acho que as duas fotos estão muito boas. O que muda mesmo aqui é a questão das cores, né? O Xiaomi está mais saturado, a foto está mais colorida. E tem gente que gosta assim, tem gente que prefere as cores mais neutras. Por falar em colorido, se liga só. Vou abrir aqui a foto dessas flores. E aqui sim, é onde fica muito nítido isso, ó. Aqui nós temos um rosa original, digamos assim. E aqui nós temos um rosa bem forçado, né? Ela realmente trouxe, o Poco X5 Pro trouxe umas cores bem fortes aqui, ó. Está muito bonita a foto e tal. Mas o original seria mais puxado aqui para o Samsung. O Samsung conseguiu retratar melhor as cores originais. Inclusive temos mais ruído aqui na foto tirada com o Samsung, ó. Bem mais ruído do que no Xiaomi. Se a gente pega a mesma cena e bota na câmera principal, aí é que fica ainda mais perceptível. Olha esse rosa aqui do Samsung e olha o rosa do Poco X5 Pro. É um rosa realmente muito, muito forte. Que não era o que eu estava enxergando lá na hora. Eu estava enxergando mais esse daqui, ó. Que a Samsung está retratando. Mas são duas fotos muito bonitas. Em termos de nitidez aqui, não temos do que reclamar de maneira alguma. Então são câmeras excelentes. E para finalizar, temos aqui fotos tiradas com as câmeras macro. Câmera de 2 megapixels do Xiaomi e a de 5 megapixels do Samsung. E é nítido a diferença, né? O Xiaomi, quando você aproxima assim, ele começa a mostrar vários defeitos na imagem. Tem uma imagem tanto quanto esquisita. Vitrificada, sei lá, esquisito ali atrás, né? Já o Samsung, ele traz ali, ó, uma imagem um pouco mais natural, né? Não borra tanto, não fica tão esquisito, não. Porque tem mais informações. É uma foto de 5 megapixels contra uma de 2. E olha só, pessoal. Quando o assunto é gravação de vídeo, é o seguinte. O Poco X5 Pro não suporta a gravação de vídeo em 4K na câmera frontal. Já o Samsung, sim, ele suporta. Eu não coloquei, por quê? Quando você coloca em 4K, ele automaticamente desativa a estabilização. Então o vídeo vai ficar muito mais tremido nele do que no Xiaomi. Então eu resolvi deixar em Full HD 30, né? E, para ser um teste mais justo, digamos assim, né? E é esse o resultado. Prestem atenção aí na captação de áudio. Prestem atenção na estabilização. Prestem atenção em todos os detalhes. Olha aí, ó. Contra o sol. Olha como é que eles ficam aí contra o sol e a favor do sol. E aí, quem tem a melhor câmera frontal para gravação de vídeo? Vamos testar agora a câmera traseira. Pronto, pessoal. Agora eu coloquei para gravar na câmera principal traseira em 4K 30fps, que é o máximo que ele suporta, tá? A câmera principal traseira dos dois suporta o 4K 30fps. Eu estou aqui contra o sol. Então, provavelmente, eles estão sofrendo muito para entregar um bom resultado. Vamos colocar agora a favor do sol para vocês verem, ó. Olha aí. Eu estou me movimentando bastante para vocês prestarem atenção também na questão da estabilização e captação do áudio também, porque às vezes varia muito, né? De um para o outro. Tem um que capta melhor o som, o outro às vezes ganha. Não sei. Tirem aí suas próprias conclusões. Vou colocar agora na câmera ultrawide. A câmera mais aberta. Pronto, pessoal. Coloquei aqui na câmera ultrawide dos dois aparelhos. Só que aqui nós temos duas diferenças entre eles. A primeira é que a câmera ultrawide, essa câmera mais aberta que vocês estão vendo agora do Samsung é mais aberta do que a do Xiaomi. A dos dois são mais abertas, ó, claro, do que a principal. Mas você percebe que mesmo os aparelhos estando na mesma distância, o Samsung consegue enxergar mais, porque ela tem uma câmera mais angulada. E tem uma moto passando ali, uma zoada da mulher, tá, rapaz? É um filho de uma égua desse. Voltando ao assunto aqui. Qual é a outra diferença, Gesiel? A outra diferença é que o Xiaomi não suporta a gravação em 4K com essa câmera ultrawide. Já o Samsung suporta sim. Inclusive, eu estou gravando com ela, né? Agora, nessa resolução que diga em 4K 30fps, a resolução máxima que ele suporta, o Xiaomi, a sua ultrawide, só suporta o Full HD 30fps. E aí, pessoal? Era basicamente isso que vocês estavam esperando? Ou se surpreenderam? Coloque aí nos comentários, na sua opinião, quem se saiu melhor e qual o seu favorito entre esses dois. Qual você escolheria entre esses dois? Porque a minha função, como sempre eu digo, é trazer esses testes para vocês, falar o que eles têm, o que não têm. E aí sim, vocês decidem o que é melhor para vocês. Lembrando sempre que eu deixo o link na descrição, confiáveis, para você adquirir qualquer um dos dois que você queira, né? Com segurança e tranquilidade. E mais uma vez, eu repito, gente. Eles são bem completos. Eles têm NFC, eles têm o 5G, eles têm baterias boas, né? O Xiaomi carrega extremamente mais rápido do que o Samsung. O Samsung tem a proteção contra a água de verdade, mesmo onde você pode molhar. Não é recomendado, mas pode. Então, eles são bem, bem completos. Acho que a Samsung e a Xiaomi acertou bastante nesses dois aparelhos, desde que, lógico, eles baixem de preço e começam a ficar num preço ali bem competitivo, tá bom? Então é isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. E tchau! 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 Tchau!